O senhor é o senhor presidente, o senhor presidente Alexandre Bussola, cumprimento aos demais colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham através da Rádio Câmara, Jovem Pan, TV Câmara, e jornalistas aqui presentes, a todos que nos acompanham aqui na galeria. Bom dia, senhor presidente, a minha fala nesta tarde, senhor presidente, é concernente alguns assuntos, principalmente quero destacar, reforçar aqui o convite deste parlamentar a todas as associações de moradores de Bauru, lideranças, formadores de opiniões, e chegando até a comunidade, no modo geral. Nesta próxima quinta-feira iremos realizar a primeira audiência pública para discutir com as associações, lideranças de toda a cidade de Bauru. Quero aqui destacar e já convidá-los a todos. Outro assunto que quero aqui, assunto que não falta, acho que a cidade pujante demanda sempre, nós que atuamos sempre aí atendendo, e nós que estamos na ponta lá, atendendo a comunidade, nós somos a ponte da comunidade para com o poder executivo, e dentre as demandas, nós trazemos aqui nas sessões aquilo que realmente o tempo nos permite a compartilhar com a cidade, no qual os feitos que nós estamos providenciando para solucioná-los. E assim, desde já, eu quero dizer, senhor presidente, e a nobres vereadores, imprensa, eu vou, antes de eu chamar um vídeo, eu quero dizer a todos, que é de conhecimento de todos vocês, que uma imagem vale mais do que mil palavras, como diz, contra os fatos não há argumentos. Eu vou trazer esse vídeo para vocês que nos acompanham, o nosso mandato, e perceber que nós não queremos simplesmente ficar criticando, ou seja, qual que é o trabalho de um parlamentar, qual que é o trabalho de uma pessoa que ocupa um cargo transitório numa cidade como o Bauru, que precisa e necessita também dos seus feitos. Peço à TV Câmara que possa rodar o vídeo sobre o ecoponto ali da pousada, por gentileza. Os ecopontos são áreas públicas criadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para a captação de pequenas quantidades de entulho. Quem passa por essas áreas está acostumado a ver restos de construção e outros materiais. Mas na pousada da Esperança, em Bauru, essa realidade está mudando, graças à iniciativa de voluntários. Sérgio Ricardo utiliza pneus velhos e transforma esse material em arte. O trabalho do artesão deixou o local atrativo para os moradores do bairro. Estava desempregado nesse tempo e comecei a procurar algo para mim ganhar alguma coisa, me sustentar, né? E comecei a fazer algumas peças e eu vi que foi saindo e eu continuei. E hoje em dia está aí as coisas que eu faço aí. Tudo à base de pneu e madeira também, que eu mexo com madeira também. E está aí. O pessoal está gostando, está caindo na boca do povo aí. O povo está admirando as minhas artes aí, graças a Deus. E está sucesso aí, está dando sucesso aí. O que te levou a ter essa ideia de fazer esse trabalho aqui de artesanato aqui no Ecoponto? A ideia que me levou aqui a fazer esse trabalho aqui é colocar na cabeça do povo aqui, incentivar o povo, não jogar lixo aqui, né? E ao mesmo tempo mostrar que o matel reciclado dá para transformar em arte também. Algumas coisas dá para transformar em arte. Como pneu que acumula várias doenças, como dengue, chikungunya, essas coisas aí. Tem como transformar em arte e fazer uma coisa bonita para o ser humano. Diariamente, constantemente, recebemos dezenas e centenas de pessoas que vêm aqui. E isso transformar esse local, mesmo que nós recebemos material, esse material aqui não é para realmente ser de uma forma descartada de qualquer maneira. É um material que dá para devolver à comunidade da melhor maneira possível, como ele está fazendo. Você vê que da própria arte, o dom que Deus deu para ele, ele está transformando isso em uma coisa lúdica, bem visual. Todo mundo realmente está percebendo, realmente que mudou aqui esse local. E em frente ao Ecoponto nós temos um campo de futebol. O senhor tem uma solicitação antiga com relação ao alambrado. Me parece que já tem uma luz no fim do túnel aí com relação à arte que ele faz. A dificuldade hoje do Poder Público de atender as demandas, principalmente de urbanizar e melhorar essas áreas públicas, por que realmente não trazer pessoas como ele, que está realmente disposta, de usar esse material. Uma vez que não tem um alambrado de ferro, vamos fazer de pneu. E ele faz, e muito bem. E a gente tem aí uma expectativa de que, iniciando aí essas áreas, como propriamente esse campo aqui, praticamente você pode ver um matagal, né? Destimula até as pessoas, os próprios jovens a não utilizar, porque nós precisamos cuidar do erário público, né? Daquilo que é público para a comunidade puder olhar com os outros olhos e falar, poxa, está tentando fazer alguma coisa. Veja, vocês viram aí, senhoras e senhores, esse vídeo por parte da nossa TV Câmara, quando que ilustraram a ação em conjunta com os moradores. E é, prefeito Gazeta, lembrando, né? O senhor trabalhou muito dizendo em cima da logística, Por isso que eu valorizo muito a comunidade. A comunidade, a prefeitura fazendo aquilo que lhe compete e solicitando da comunidade o apoio necessário, é possível. Vou dar um exemplo claro. Uma das regiões mais desprovidas de Bauru, para não dizer a mais, mas uma das mais desprovidas de Bauru, onde que hoje a administração municipal de Bauru está contando com o apoio desses moradores. Pessoas essas que valem ouro numa sociedade que tanto realmente solicita do poder público, que na maioria das vezes é cenciada, enfrenta as suas dificuldades. Eu creio que a própria ação da assistência social, essas famílias que, de uma certa forma, que necessitam do apoio do poder público, por que não uma parceria, né? Buscar o apoio de estagiários nesse ecoponto, por exemplo, por que não ampliar uma cobertura, para que esse morador já está se dispondo de horas, aulas para a prática, de uma oficina para aqueles que queiram aprender. Enfim, é disseminar aquilo que a própria comunidade tanto está dizendo. Assim, olha, estamos à disposição. Como eu disse no início, uma imagem vale mais do que qualquer palavra. Contra os fatos no argumento, não adianta. Às vezes, quem quer enxergar, muitos são despercebidos hoje numa sociedade tão materialista. Na maioria das vezes, hoje as coisas estão sendo um pouco mais diversificadas, ou seja, nós podemos levar essas imagens até onde elas não chegariam nunca, principalmente no poder legislativo. Por quê? Quem comandava, por um certo tempo, a política do país era o poder econômico. E hoje, através das ações de líderes e formadores de opiniões, que também têm em seu seio a vontade de contribuir, está aí o exemplo. Então, fica aqui os meus parabéns para esses trabalhadores, né, que ajudam muito a disseminar isso na comunidade. Na pessoa do artesão Ricardo, Rogério, que é um outro morador também, que está voluntariamente ajudando lá, Felipe, e também os nossos servidores, aqueles que nos ajudam muito no trabalho do dia a dia. Mas, senhor presidente, eu tenho mais alguns assuntos, eu vou pedir a explicação pessoal, que não vai dar para mim concluir, embora o meu tempo já está esgotando. Mas fica aqui, senhor prefeito. Jeito tem, né, eu tenho certeza que tem que colocar realmente aí a mente para funcionar e as pessoas que estão à sua volta para fazer, realmente fazer bem feito, que a nossa população merece o melhor. Era essa a minha fala, senhor presidente. Eu desejo a todos uma boa sessão. Obrigado. Obrigado.